O cafezinho, vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Muito bom dia Mário, seja bem-vindo. Bom dia Laís, Rodrigo, bom dia ao nosso ouvinte. Pois é, a gente está aqui, Laís, lembrando que é o nosso ouvinte que está chovendo aqui em Caruaru, na região. Está chovendo fraquinho, mas todo cuidado é pouco para quem vai viajar, quem vai pegar a estrada, quem está trabalhando também no veículo e tal, e por aí vai. É aquela questão, ter paciência também, não adianta querer ir rápido demais. No futebol, Rodrigo, a gente diz que quem corre é a bola. Exatamente. Somente quando a gente fica com uma idadezinha assim, feita a minha, né? Então não precisa correr muito, porque corre é a bola. Está entregando a idade, Mário? Então, quando estiver aí, quando estiver dirigindo, quem corre é a bola, lembre-se disso. Pois é, vamos falar de política? Porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve aqui em Pernambuco, e ele falou sobre a ausência do governador do Estado, Paulo Câmara, durante esse encontro, e a gente vai conferir um trecho agora. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Foi amplamente divulgado pela mídia de vocês, parabéns, da nossa presença aqui. E isso tudo aconteceu no sábado e domingo. Se o governador estava fazendo outra coisa, eu não sei. E talvez ache melhor não estar presente aqui. Então, a gente não vai politizar essa questão. A ausência do governador, ela já, por si só, ela fala, não é, Laís, Rodrigo? Pela questão, a gente comentava ontem aqui no jornal, o que menos o Pernambuco quer nesse momento é a picuinha política, é a divergência. A gente quer a ação, a gente quer anúncio de recurso, e que esse recurso venha pra resolver aí, ou amenizar o sofrimento da família. São mais de 90 mortes, esse número deve passar de 100, que ainda tem mais de 20 pessoas desaparecidas, né, enfim. E ontem, eu acho que o governo do estado pisou na bola nessa história aí. Poderia ter, independente dessa história, da, ah, eu fui chamado, eu não fui, eu fui convidado, eu não fui. Eu acho que era pra ter, sim, lá, um, se não fosse o próprio governador, mas representantes do governo, lá junto ao ministério, pra traçar um plano. Eu não sei se vocês lembram, mas no ápice, no auge da pandemia, a gente criticava bastante aqui, porque quando as ações da pandemia, cada governo tentava tirar pra si, né, a ação. O governo municipal agia de um jeito, o governo do estalar agia de outro, e o governo federal, como eles alegam que ficaram impedidos de agir por causa do Supremo Tribunal Federal, pelo menos é isso que o presidente alega, ficava a mecer. Então a gente não pode, numa tragédia como essa, você levantar a cor partidária. É hora de unir forças. É hora de unir forças e pra estar lá. Quando foi, acho que o governador percebeu aí que realmente não pegou bem, e aí ele recebeu um representante do governo federal da Defesa Civil pra comentar. Mas, enfim, a gente espera que esse episódio sirva de lição mais uma vez, que eu acho que o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, ele deu um exemplo de como deve ser uma relação institucional. Se Paulo Câmara tivesse ido pra lá, não ia votar em Bolsonaro pra presidente. Todo mundo sabe quem é o candidato de Paulo Câmara, é Lula. Mas ele, enquanto chefe do governo aqui no estado, ele teria que ter mandado o representante ou ter ido lá. Não dá pra você ficar nessa história de que é agir um pra um lado e outro pra outro. Hoje, por exemplo, o governador vai conversar com os prefeitos da AMUP. Então, vamos supor que o Rodrigo Pinheiro, um exemplo, né, que isso não vai acontecer, vamos supor que ele não fosse. Ah, eu não fui chamado, eu não fui convidado, não sei o quê. Ia ser nessa mesma discurso. Então, isso não pode mais. Se é um evento que vai estar a presidência, ah, porque as relações diplomáticas... Aquilo ali não era um palanque político, né, Mário? As relações diplomáticas, elas não são assim. Eu acho que as coisas estão mudando, e todo mundo sabe como é o jeito e o estilo de Bolsonaro, quando ele vem... A própria imprensa, quando a gente acompanha, chega a questão do credenciamento, né, pra gente cobrir a imprensa, mas é uma situação bem diferente do que a gente viu em outros governos, né. Você vai, e aí... Cada um governador tem sua história, tem seu estilo, tem seu jeito, mas eu acho que não é o momento de briga política, é o momento de ajudar, de união, é o momento de deixar o palanque de... Mas o próprio Bolsonaro, na fala dele, ele diz, né, também, ele usa a palavra também. Então, assim, eu acho que faltou do governo federal também isso, mas principalmente do governo do estado. Eu acho que poderia ter sido mais sensível à causa e ter ido lá. Afinal de contas, é o povo pernambucano que está sofrendo. Pois é, não cabe uma atitude como essa, né, como você falou, quem sofre é a população e fica naquela situação, porque ali eles deveriam entrar em um consenso pra poder ajudar a população. E, infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Pois é, e por falar em ajuda, né, gente, um dos anúncios feitos durante essa visita da comitiva do governo federal aqui pra Pernambuco ontem foi sobre os valores, como é que eles vão ser destinados pro estado. A gente separou aí um trecho do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, falando sobre essas liberações, como elas vão funcionar. O que a gente pode fazer com o que já aconteceu? O presidente, logo que as chuvas começaram, assinou duas medidas provisórias, uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo um bilhão de reais de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional pra ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é o que a gente faz no primeiro momento. É assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, cestas básicas, água, combustível pra equipe de resgate, alimentação pra equipe de resgate, faz parte de ações de resposta. Além disso, o restabelecimento dos serviços essenciais. Então, limpeza urbana, desobstrução de vias públicas que eventualmente estejam obstruídas, religação de energia, onde tenha ficado sem, reparos pra sistema de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, também fazem parte dos 500 milhões de reais que a gente tem pra ações de resposta. No momento posterior, a gente parte pra reconstrução. Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também, parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem 500 milhões de reais pra ações de reconstrução. O que precisa pra ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. Em segundo parte, essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. Hoje serão publicadas em diário oficial extra da União o reconhecimento federal de todos os decretos que a gente já tem publicados e inseridos no sistema. Então, vocês podem acompanhar a publicação da imprensa nacional que hoje o reconhecimento federal vai ser feito. É, Laís, muito boa a fala do ministro, né? A gente percebe que é uma pessoa que entende do que está falando. Agora, a gente espera que não tenha burocracia, né? E, honestamente, seria a grande chance do governo do Estado e do governo federal se unirem agora e a prefeitura também. As prefeituras, né? Do Recife, do Jaboatão. O Jaboatão foi muito atingido aí. Inclusive, o Jaboatão é aliado do governo federal. Era a chance de aquelas famílias que moram em Morro de você pensar um planejamento a longo prazo para retirar aquelas pessoas dali. Tem muitas áreas no Recife, né? Que estão desabitadas, desabrigadas que poderiam, que são áreas planas que não estão próximas a córregos nem a rios que você poderia montar um planejamento. Por exemplo, a cidade da Copa, lá em São Lourenço da Mata que foi anunciada com pompa por Eduardo Campos, né? Quando ele era governador e só tem a cidade da Arena em Pernambuco por que não usar aquele espaço ali de repente para você construir locais como as Coabs, por exemplo nos anos 70 e 80 aqui em Caloaru são três Coabs, né? Que hoje tem nomes novos aí. Enfim, era um momento, era uma oportunidade não de paliativos as ações paliativas são essenciais como disse o ministro aí desobstrução, a reconstrução da infraestrutura e tal mas o momento era para se pensar em moradia e para essas pessoas que moram nas encostas esse problema não vai acabar o ano que vem, ou até talvez esse ano ainda se chover mais lá, quando a gente vai ver esse novo então era uma grande oportunidade ainda é uma grande oportunidade dos poderes se unirem e apresentarem soluções de fato e não esmola para o povo que está sofrendo esse era o momento e o Recife ser tomado como exemplo para que se de repente a gente conseguisse uma política pública mesmo de moradia de fato para as cidades que sofrem quando tem esse tipo de ação vamos esperar, vamos aguardar mas eu tenho quase certeza que daqui a uns 20, 30 dias o que a gente vai ver é muita briga política de uma acusação de um lado e do outro é aquela questão né Mário as pessoas não moram em lugar de risco porque gostam ou porque acham bonito exatamente, nem porque quer porque esses lugares muitas vezes são próximos aos trabalhos dessas pessoas então se for tirar essas pessoas e colocarem em um local mais seguro porém mais distante é preciso oferecer condições também com transporte, com toda a infraestrutura para que essas pessoas possam se deslocar desses lugares para o centro da cidade para os seus locais de trabalho também né tem que pensar num conjunto tem que pensar num todo outra coisa que eu queria rapidinho comentar que eu queria saber a opinião do Mário Flávio é o seguinte ontem houve o anúncio lá do João Campos o prefeito do Recife falando sobre o cancelamento do São João lá na capital pernambucana que os 15 milhões que seria é a suspensão que os 15 milhões seriam usados para a reconstrução de casas e tudo mais e muita gente criticou dizendo que ele não precisava fazer isso ele podia porque a cidade arrecada bilhões de reais o que você acha disso Mário? Laís eu acho que você não pode ter um cobertor que ele quando você cobre os pés ele descobre a cabeça ou então quando você cobre a cabeça ele descobre os pés os artistas estão dois anos sem shows e ontem o primeiro comentário que eu vi quando eu vi no anúncio de João Campos foi de Petrúcio Amorim aqui de Taruaru dizendo que entendia a medida mas não concordava eu acho que eles foram na questão da festa pensando é uma pena sabe Laís que tudo que se faça hoje você pensa de como aquilo vai melhorar a imagem do político diante da população a cultura a gente tem o Brasil como um todo ele tem uma cultura de criminalizar o que é cultura é e Avmarim imagina se fosse Bolsonaro suspendendo isso porque assim a gente pensa também é dois pés e duas medidas dos artistas quando olha para o governo federal e olha para o governo do estado ou para a prefeitura mas enfim sem querer entrar nesse mérito aí mas não podia deixar de dizer isso porque eu acho que falta esse tipo de cobrança aos artistas que olham muito a cor partidária também a gente sabe que a maioria tem uma preferência política agora é lamentável isso de criminalizar a cultura como você disse tem várias maneiras de você realocar recursos eu acho que você manter uma festa Juninho não quer dizer que você está alheio ao que aconteceu da tragédia mas repito os artistas estão sofrendo foi a classe que mais sofreu foi o último setor foi o primeiro setor a fechar e o último a abrir e ainda tem muita gente a gente sabe principalmente os artistas que a gente costuma chamar de pequenos os que não tem muito nome não tem muita expressão que estão sofrendo porque os grandes artistas fizeram lives aí milionárias ganharam muito dinheiro na pandemia até para mim um equívoco enorme das empresas que fizeram isso só de olho na audiência então a gente tem muita coisa errada Laís acontecendo nessa situação das chuvas aí desde essas brigas políticas até uma decisão como essa na minha modesta opinião que sou apenas um comentarista aqui do jornal da cidade da Rádio Cidade acho que o prefeito errou tanto é que horas depois ele anunciou que o São João vai ser no segundo semestre em outro momento porque pegou muito mal e a reação dos artistas foi muito grande inclusive amanhã vai ter um protesto pelo que eu fiquei sabendo do movimento Somos Todos Forró lá no Recife tentando rever essa situação porque o mês de junho é o natal do forrozeiro o natal do do tripete é o natal do artista é quando ele faz o pé de meia para o ano todo e o São João da Capital como é conhecido do Recife é uma das formas de você ganhar dinheiro do artista ganhar dinheiro e quando você tem uma decisão dessa sem ouvir a classe porque poderia ter ouvido a associação dos artistas e os artistas falam o que é que vocês acham aqui a gente vai adiar São João por causa da tragédia e os artistas diziam não, a gente pode fazer um São João Solidário né o próprio Rodrigo Pinheiro ontem anunciou aqui anunciou ontem na rede social dele que vai fazer um São João Solidário então está indo um caminhão de mantimentos hoje para o Recife eles vão criar a partir de sábado que vem doações no São João de Caruaro então você pode usar a inteligência sem você misturar as coisas tirar dinheiro da cultura de quem já sofreu tanto para justificar com ações quando o governo federal anunciou 500 milhões ontem e o governo dos estados antes de ontem anunciou 100 milhões para reconstrução então eu acho que o governador o prefeito João Campos ele foi apressado na decisão dele e é errado e não só os artistas saem prejudicados né Mário as pessoas também comercializam nessas festas que são tão importantes e são as pessoas que que vêm do churrasquinho vêm de água mineral movimenta e que vão ficar sem sem o pão né nesse mês aí é uma tristeza é um efeito dominó né é um efeito dominó tomara que daqui a sei lá uns 10 dias aí com com a situação melhor talvez o pessoal repense e diz ó a gente resolveu aqui se juntar e vamos vamos rever essa decisão Mário você conversa com quem hoje no Manhã Cidade mas hoje nós temos vários assuntos aí no programa né inclusive uma das pautas é com uma das lideranças do Somos Todos Forró que é a Tereza Arcioli que é a viúva do Arcioli Neto que vai falar sobre esse cancelamento aí adiamento né do São João do Recife e de outras 5 cidades perfeito então a gente se encontra no Manhã Cidade pra falar de política de novo né você e os ouvintes e amanhã aqui no Café fechado combinado estouramos um pouquinho hoje um bocadinho vamos embora bem rapidinho falar de futebol Pois é o jogo do esporte contra a contra a Ponte Preta foi adiado pra próxima quinta-feira se tudo der certo porque a equipe de Campinas lá em São Paulo não conseguiu voar pro Recife devido às chuvas Pois é e os detalhes você confere no pronto torcedor com Eris Santos e às 11h30 da manhã tem o futebol na cidade com Patriota Júnior e Maria Clara Lopes e a gente volta amanhã um abraço até amanhã um abraço pra você Termina agora o Jornal da Cidade o mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às sete horas Apoio Unimed Caruaru cuidar de você esse é o plano e Casa Nova Construção os melhores produtos para você renovar reformar e inovar sua casa é aqui Você está ouvindo a Rádio Cidade uma emissora do grupo AJS de Comunicação na frequência noventa e nove vírgula sete FM Caruaru Pernambuco Brasil Novo Cuis em dois mil e vinte e três com entrada a partir de oito mil novecentos e noventa com parcelas de mil trezentos e noventa e nove e saldo final no plano troca fácil aproveite o IPI reduzido aqui na região em Sicaruaru Ligue três sete dois dois oito cinco zero zero É possível reduzir os custos do seu negócio e a despesa da sua casa com a energia solar na EcoSola em Energia Sustentável você tem a melhor assistência orientação sobre o sistema assessoria para relacionamento com a CELP total acompanhamento antes e após a instalação confie o seu projeto a quem tem o maior índice de satisfação EcoSola em Energia Solar entre em contato oito um trinta e um trinta e seis sete oito oito meia Olha Laís infelizmente o São João deste ano foi cancelado no interior do estado oficialmente seria o primeiro show do São João 2020 no pátio do forró mas devido a pandemia não vai ter considerado uma das maiores festas do mundo ela teve que ser cancelada o evento foi cancelado por motivo de segurança considerado a maior festa junina do mundo o São João de Caruaru teve que ser adiado por conta da pandemia outro dia me perguntaram se vai ter São João Faltam quatro dias para o São João na cidade é aqui que você vai conferir tudo o que rola no maior e melhor São João do mundo porque São João é na cidade todo mundo ouve todo mundo vê Rádio Cidade Rádio Cidade oito e quatro Começa agora o Manhã Cidade Sua revista eletrônica diária com Renata Torres e Mário Flávio Apoio Ótica Asa Branca Há sete anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade EcoSole Energia Solar Entra em contato oitenta e um trinta e um trinta e seis setenta e oito oitenta e seis e Unicred Caruaru O que é bom a gente nunca esquece Essa cidade vai tremer A galera vai suar Essa cidade vai tremer A galera vai suar Essa cidade vai tremer A galera vai detonar geral Essa cidade vai tremer A galera vai suar